Provar e ver Já está por chegar Estou muito preocupado Será que como tu Tuviste rubeola Nuestro hijo nacerá Con algum tipo de problema Espero que não Mas muitos dizem que pode ser Peligroso para o bebe Mas fizemos tudo o que o médico nos indicou E os examens não revelaram nada Ele é um bebe perfecto Que era Deus E assim foi como O pequeno Geberson Vino ao mundo Sus pais deixaron O hospital de maternidade Radiantes de alegria Gracias a Deus O filho está com nós É lindo Sano Tudo o que soñamos A quem se parece? Creo que se parece a ti E a ti também Ele é a nossa combinação Perfeita Ve ao quarto por favor E tráeme un pañal Para apoyar a cabecita E dar-lhe de mamar Os dias foram passando E uma grande tristeza E uma tristeza E uma tristeza Regalou sobre a família Geberson Al chegar à adolescência, andava com dificuldade por a rua, mas sem precisar da ajuda de ninguém, nem de um bastão. Profesora, eu não consigo copiar. Está escrevendo muito rápido e também sabe que não vejo bem. Isso é mentira, professora. Claro que ele ve bem. Por sua culpa, nós vamos perjudicar todos. Sempre há que andar parando por sua culpa e, encima, se põe a ler em voz alta. Geberson cresceu enfrentando todo tipo de desafios em casa, na rua e na escola. Su vista estava cada vez pior. E agora já precisava a ajuda de um bastão. A situação se complicou ainda mais quando seus pais decidiram mudar para uma casa no área rural, muito longe do centro da cidade. A pesar de que tudo é mais difícil na vida de Geberson, a igreja sempre estuvo a seu lado, ajudando-o como podia. Su poca visão nunca foi um impedimento para que exercitasse cargos importantes no área musical, como anciano e nos conquistadores. Tudo isso foi positivo para que o estado emocional contribuíram em seu tratamento. A pesar de estar consciente de suas limitações, era um jovem feliz. Mas o tema preocupava. Que profissão seria a mais adequada para ele, tendo em conta sua pouca visão? Depois de consultá-lo a Deus, em muitos dias de oração, Geberson ingresou à universidade para graduarse em psicologia. Não foi uma tarefa fácil, pois sua família não tinha automóvel e chegar à universidade sempre era uma aventura. Muitas vezes caminou mais de dois quilômetros para tomar o ônibus na parada mais cercana à sua casa. Durante cinco anos, superou todos os obstáculos, ajustando-se constantemente a suas debilidades e logrou, junto a seus amigos, participar na ceremonia de graduação. Hoje, Geberson, cariñosamente chamado por seus amigos Yeye, trabalha no área, fazendo atendimentos e concluindo o posgrado em neuropsicologia. Ele dá graças a Deus por suas conquistas, por a família que sempre o incentivou e o apoia, e por a Igreja que durante todos estes anos estive ao seu lado. Prova e veja. Em reconhecimento e gratitud a Cristo por todo o que é, entregamos os diezmos e ofrendas como parte de nossa adoração. Legenda Adriana Zanotto